Let's go! Come here, um aplauso! Come on, Pima Brasil! Pima Brasil! Pima Brasil! Agacha até a mão chegar. Chegou a mão no agacho. Chegou no jeiro, joga o quadril pra frente. Confia! A mão chegou no agacho. A mão chegou no agacho. Aí, aí, aí. Vai pro peito. Vai pro peito e não agacha. Boa! Boa! Vamo lá! Peito e sai. Alright, give her a big round of applause. Come on now.